Onde eu fiz um peão diferente, e nele eu tava com corola Hoje na pista o motosão é quente, a roça ele era 200 por hora Dama na garupa tá maluca, calma aí meu amor não se assusta Raspa a flaca, não raspa a sua bunda, relaxa que cê tá com o mestre da fuga Nós tá chaveando na favela, cortando tudo, becos e biela Na garupa chamada donzela, casa encalcada se ataca de inveja A pousa dela tá no meu foguete, comigo ela só quer um macete Tá suave, eu já tô esperto, baby, aproveita a primeira, não tem duas vezes Suave, eu já tô esperto, baby, aproveita a primeira, não tem duas vezes No peão diferente, onde eu tava, de corola, hoje eu tô de rock Tá piando em todas quebradas, de piranha só piano tem dó Hoje quer se envolver com a banca, quer falar que os moleque tá bonito Nós tá chave, mandraque de favela, tamo na luta, não tamo instinto No peão diferente, onde eu tava, de corola, hoje eu tô de rock Tá piando em todas quebradas, de piranha só piano tem dó Hoje quer se envolver com a banca, quer falar que os moleque tá bonito Nós tá chave, mandraque de favela, tamo na luta, não tamo instinto Nós tá chave, mandraque de favela, você cata na luta, não instinto Onde eu fiz um peão diferente, nele eu tava com corola, hoje na pista o motorzão é quente A roça acelera 200 por hora, a dama na garupa tá maluca, calma aí meu amor não se assusta Raspa a placa, não raspa a sua bunda, relaxa que cê tá com o mestre da fuga Nós tá chaveando na favela, cortando tudo becos e viela Na garupa chamada donzela, casa encalcada, se ataca de inveja A pousa dela tá no meu foguete, comigo ela só quer um macete Tá suave, eu já tô esperto baby, aproveita a primeira Não tem duas vezes, suave, eu já tô esperto baby Aproveita a primeira, não tem duas vezes Num pião diferente, ontem eu tava, de corola, hoje eu tô de ron Seabeando em todas quebradas, de piranha só piano tem dó Hoje quer se envolver com a bancada, quer falar que os moleque tá bonito Nós tá chave, mandraque de favela, tamo na luta não tem less PA Num pião diferente, ontem eu tava, de corola, hoje eu tô de ron Seabeando em todas quebradas, de piranha só piano tem dó Hoje quer se envolver com a bancada, quer falar que os moleque ta bonito Nós tá chave mandrake de favela Tamo na luta, não tamo instinto Nós tá chave mandrake de favela O CK tá na luta, não instinto Então solta, bate, dá a seca, não solta, não vou Diretamente, restantes Lovefuck Onde eu fiz um peão diferente, nele eu tava com corola Hoje na pista o motorzão é quente, a roça acelera 200 por hora A dama na garupa tá maluca, calma aí meu amor, não se assusta Raspa a placa, não raspa a sua bunda, relaxa que cê tá Com o mestre da fuga, nós tá chaveando na favela Cortando tudo, becos e biela, na garupa chamada